É claro que o superfluo é propósito Cacinho e o leal Tenta, tenta, tenta Vai, vem, vai Diz que eu te desejo Sempre que eu tento Vivo a explotação Nas ações acima Digo, lido e despertou Tom, 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 tom Um ou dois dias Tres curais Um claro raso De uma idade imitada Nessa expansão Tenta, 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 tenta Tenta, tenta Tenta O cara é bom Mas se fez É um luxo, pra quem o luxo é mais caro, mais alimentar, o cara é mais superfície. É um luxo, pra quem o luxo é mais barato, mais alimentar, mais aguardar, É um luxo, pra quem o luxo é mais barato, e uma ostentação, na vossa, na cima, no índice, no índice, no índice, no índice, no índice, no índice, no índice. Uma antologia cheia de vez puras, pra torrar o surte, sofrer bem limitada. Sinta certas o que gosta e faz O cara é bom, mas é feliz É um luxo Daqui o luxo é mais caro Mas ainda O cara é bom, mas é feliz É um luxo Daqui o luxo é mais barato Mas ainda O cara é bom, mas é feliz É mais justo Pra quem o justo é mais caro Mais a rita Uuuu 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 Queria apresentar A banda Na guitarra Gabriela Uuuu 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 Aplausos 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 Aplausos